Boa noite, eu resolvi fazer um pronunciamento a todo o território nacional, a todos os povos, a todos os meus servos inúteis, a todo o meu povo triste e feliz que congrega comigo, eu resolvi, mediante tantos comentários que eu vi, muita gente comentando nos meus vídeos, que a congregação é a congregação do barril, eu não concordo com isso, vocês ficam dizendo nas internets que nós somos a igreja do barril, eu não concordo com isso, nós somos aquele povo geloso e de boas coletas, eu vim fazer esse vídeo para defender os nossos servos inúteis, que estão todos aí nas internets, eu quero dizer para vocês, vocês podem falar que nós somos a igreja do barril, mas quero deixar um recado para o povo, servos inúteis, o que vocês estão bebendo, não estão sabendo fazer as coisas direito, escondidas, que o povo está vendo sem beber, tem chegado até a minha, algumas fotos, e eu tenho ficado muito triste com vocês, porque vocês têm feito churrascos, juntado os amigos, e vocês, tenho visto a cerveja que vocês estão tomando, estou muito bravo, porque vocês estão tomando Heineken, e Heineken é muito caro, desse jeito não sobra dinheiro para vocês dar nas coletas, para ajudar a construir mais igreja para o povo tirar foto, então quero dizer para vocês, parem de tomar Heineken, tome latinha de cristal, que é um real e pouco, o máximo que vocês podem tomar, e cerveja é aquele império, que também é baratinho, Heineken é muito caro, e isso, depois não vai sobrar dinheiro para vocês, para vocês, poder dar coleta para nós, quando vocês são bebês, vocês vão no mercado longe das vossas casas, que nem vocês têm feito, longe das suas casas, e coloquem embaixo das compras, coloquem o carrinho, coloquem a cerveja por baixo, o vinho por baixo, o whisky, e coloquem as compras por cima, esse dia, eu fui no mercado, encontrei lá um compelhador, e quando ele me viu, ele ficou muito sem graça comigo, porque, quando eu bisoei o carrinho dele, eu conversando com ele aqui, olhando os olhos, e com os outros olhos, eu estava bisotado no carrinho, e eu vi que ele estava usando, uma caixinha de Heineken, e eu briguei com ele, você fica tomando Heineken, e assim, não sobra dinheiro, você dá nas coletas, que você não concorda, outro ali mais baratinho, e eu falei para ele, se você for fazer chovado, e não me chamar, eu vou tirar sua liberdade, então eu vou apresentar para vocês, o futuro, o que você vai ficar no meu lugar, vem aqui, mais solita, esse é o mais solita, esse é o mais solita, que vai ficar no lugar de vocês, ele vai crescer, e será o vosso ancião, como que fala? Serei o vosso ancião, fala mesmo. Eu serei o ancião de vocês. Serve inútil. Fala, serve inútil. Serve inútil. Se eu serve inútil, eu serei o ancião de vocês. Fala firme, ele gosta de dormir firme, homem duro. Fala, eu serei o futuro ancião de vocês. Eu serei o ancião de vocês. Eu serei o futuro. Eu serei o futuro. Força! Eu serei o futuro. Anciões? Anciões de vocês. Serve inútil, fala. Serve inútil. Esse é para apresentar vocês, esse aqui vai ser o meu sucessor, eu já vou morrer com 244 anos, e ele será o ancião de vocês. Não é nada de nepotismo, o senhor já mostrou para mim, desde agora, que o meu fim será o presidente do Brasil, tá bom? Então, faz para ele. Tchau aí. Serve inútil. Serve inútil. Tchau aí. Tchau, vamos lá. Agora, esse aqui será, que vai ser, tomar conta de todo o Brasil. Boa tarde. Eu serei o ancião de vocês. Você não será, você será, você será administradora, você vai ser, sabe o quê? Você vai ser aquela pessoa que, toma conta dos órgãos, você vai ser a chefe das organizas. Fala, serei a chefe das organizas. Eu serei a chefe das organizas. Seu servo inútil. Seu servo inútil. Tchau, boa noite. Boa noite. Tenta aí. Boa noite, olha lá. Agora vocês podem desquentar, até amanhã. Então, gente, já disse para vocês que aqui estão os futuros. Deus já me mostrou desde agora, não é nepotismo, não é revelado, já foi revelado que ele será o ancião, eu passarei meu cartão preparativo das minhas mãos para a mão deles, dos meus filhos. Não é nepotismo, é porque eu já sei, eles são escolhidos. Então, se eles parem de ficar chamando a congregação, a igreja do barril, os irmãos que estão bebendo, por favor, beba mais escondido. Eles estão descobrindo que nós bebe escondido. Toma vinho, toma cerveja, eu quero dizer para vocês, não compra vinho caro, compra vinho, aquele da garrafinha de prático, tem do sangue de boi, é caro, toma aquele vinho mais barato, que vem na garrafinha de prático, tá bom? Deu vale, suco deu vale, vinho, esse aí, mais baratinho, é dois real, um litro. Para vocês não ficarem tomando Heineken, eu estou vendo vocês tomando muita Heineken, e Heineken é muito caro, aí não sobra dinheiro para poder ir dar na colete. Quero dizer para vocês, eu vou estar de olho em vocês, tá bom? Que vocês possam ter uma boa semana, eu tenho recebido aqui várias mensagens, de várias irmãs, irmãs que têm mandado mensagem para mim, eu falo para esse povo não ficar nas internets, não ficar ouvindo os críticos, os críticos são tudo um tribunal, eles queriam ser tudo ancião, eles queriam ser tudo no ministério, tudo cooperador, e por causa que eles não foram, eles ficam falando aí, tá bom? Eu quero dizer para vocês, não comprem carne também para vocês almoçarem, a carne está muito cara, carne vermelha, com um papelzinho de frango, é tão gostosinho do pezinho de frango, você fica ruim naquele pezinho de frango, que é mais barato, eu tenho recebido várias mensagens, e eu quero dizer para vocês, não comprem carne, e for preciso também, não comprem botijão, gás, peguem o dinheiro do gás, e dá na coleta, e vocês podem também, pegar, cozinhar, a lenha, vocês podem cozinhar a lenha, quero que vocês, cozinhem a lenha, e dê o dinheiro do gás na coleta, e também não ande de carro, deixe o carro em casa, ande de pé, para que assim, possamos, pegar esse dinheiro da gasolina, de combustível, dar na coleta, porque o mandamento, a melhor, de todas as caridades, é a construção de tempo, para vocês, eu amo tanto vocês, eu sonho em fazer, uma igreja, para cada pessoa, cada igreja, vai ter uma pessoa, e todos vocês, serão do ministério, e vocês, possam ter uma boa semana, tome vinho baratinho, cantinho do vale, lembrei do vinho que é baratinho, dois reais o líquido, tome cantinho do vale, tome cerveja cristal, tome cerveja mais barata, não fique tomando Heineken, porque vocês também começam a beber, vocês ficam muito alegres, vocês ficam pagando as contas, dos amigos, fica aquela brincalhada, pagar as contas, e não sobra nada, para a gente, nas coletas, não precisamos construir muito tempo, lembrando que Jesus está voltando, está as portas, eu já preguei que Jesus estava levantando do trono, eu já preguei que Jesus já pregou, estava olhando no olho mágico, eu já preguei que Jesus, tinha colocado a chave na porta, eu já preguei que Jesus já virou a chave na porta, eu já preguei que Jesus colocou a mão na maçaneta, eu já preguei que Jesus já estava abrindo as portas, andando pela brecha, eu já preguei que Jesus abriu as portas, aí agora eu tenho que pregar que ele sentou de novo, mas você fica firme, acreditando que nós acreditamos muito, por isso que nós, construímos bastante igreja, para que se Jesus voltar e nós ficar, nós temos a igreja para ficar, se nós não estivéssemos em nenhum lugar, será muito difícil, que vocês possam se esforçar nas colhetas, os meus tomates acabaram, eu preciso voltar na Itália, comprar tomate para mim, eu tenho ouvido muita quítica, eu vou falar isso já para os meus anteriores, pregar nos cultos online, conta os quíticos, chamar eles de lixo, de estercos, mas não tem jeito, quanto mais a gente fala dos quíticos, eu vou falar para vocês, não quero ninguém da minha igreja, indo nas internets, debater com os quíticos, deixem eles lá, não é nem vocês ouvirem, porque é assim que começa, no começo, vocês começam só, criticando, ouvindo, debatendo, daqui a pouco vocês começam a ouvir, começam a pensar, começam a assassinar, e vocês falam, e não é que ele estava certo mesmo, nós precisamos de vocês, como servem inúteis, para que vocês tenham que ficar sempre tristes, chorando, estou provado, cantando no violão, estou provado, é muita perseguição, é muita calúnia, é muita angustia, tenho que estar sentindo triste, angústia, tomo conta, do meu coração, choro a noite, durou a noite inteira, eu quero que vocês cantem esse gino, esse gino faz vocês refletirem, faz vocês pensarem, faz vocês assassinar, e lembrando, que vocês foram chamados, para sofrer, chorar, ser perseguido, caluniado, para que vocês, no futuro, possam, alcançar, os reinos, de alegria, lá vai ser só alegria, não vai ser mais choro, lágrimas, mas aqui vocês tem que chorar, vocês tem que chorar, sofrer da coleta, serve em noite, e nós, não deixem, beba cerveja, Heineken, tome cerveja barato, vinho do barato, eu não aceito mais, vocês ficarem chamando, nós, da igreja do barril, vocês respeitam nós, vocês também bebem, todo mundo bebe, então pare de chamar nós, igreja do barril, não tome mais Heineken, Heineken, quase seis reais, latinha, sendo que vocês podem, comprar uma cristal, por um e cinquenta, latinha, vem se você comprar, uma Heineken, você compra, três, quatro, latinhas de cristal, e beba escondido, gente, essa mensagem, para o povo, beba escondido, o povo está vendo, vocês beberem, não é para beber, nos bares, é para vocês ficarem em casa, para vocês ficarem, beberem em casa escondido, e se for comprar Heineken, lembre-se de mim, tá bom, vocês terem muito prazer, em estar com vocês, e quem me chamar, esse ano que vem, eu vou, apresentar, trezentos cooperador, e trezentos de ancião, todos comprem interno, comprem sapato, para que vocês possam participar, nessa próxima reunião, você ficará, vocês, vai ser levantado, a esperança é a única, última que morre, tá bom? Enquanto isso, continue evangelizando, continue levando o povo para a igreja, chamando eles de sete minutos, eles para batizar, e tenham todos uma boa semana, tá bom? Deixe a vocês, uma boa semana, volte a congregar, você que se afastou das igrejas, quer dizer para você, volte, para o Pujama, e nós estamos aqui, debaixo de aberto para você, filho pódiga, filho pódigo, volte, 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 eu sinto muito da falta, eu sinto muito da falta, da falta, da falta das vossas coletas, de vossas, eu vi você que estava, tão alegre, show, chefe, no, eu sinto a falta, do cheiro, sinto a falta, agora, se vocês, tiver fraco, e não quiser congregar, vocês viram aí, que eu mostrei no último vídeo, que vocês, podem, fazer coleta online, só vocês, entrar lá no site, da congregação, entrar lá no, doar coletas, vocês podem passar o cartão de crédito de vocês, podem passar o cartão de débito de vocês, tá bom? Ajude nós, para que nós possamos continuar viajando, para o exterior, comendo na melhor churrascaria, nos melhores hotéis, precisamos muito de vocês, tá bom? quer dizer que eu, eu, sabe, eu me sinto, como aquele pai, ó pai, pai, como vi um filho pódigo, e saiu, e depois ele voltou, e o pai abraçou ele, e beijou, colocou uma roupa nova, assim eu farei com todos vocês, farei com todos vocês, para que vocês, para que vocês, voltem para a igreja, e eu abraçarei vocês, darei um beijo bem gostoso, porque eu amo vocês, as coletas têm caído muito, têm caído muito, e eu quero que vocês me ajudem, porque eu preciso, chora gente, chora bebê, eu preciso mandar meus filhos, para estudar fora, nos Estados Unidos, na Itália, fazer intercâmbio, e se você não dá coleta, se você não dá coleta, não tem como pagar, escola particular, para o meu filho, aí eles vão ter que fazer, supertivo, não vai estudar, aí ó, tudo tem, porque as coletas, caiu muito, e eu falei que talvez, eles não vão poder estudar, nos Estados Unidos, nem na Itália, porque as coletas, têm caído muito, e se esforça na coleta, para me poder dar, uma vida boa para os meus filhos, você é o civil, depois você vai deixar, trabalhar de caixate, de ajudante geral do mercado, tá bom, você pode chorar, senão vai molhar tudo, eu aqui, meu Deus do céu, vocês podem ajudar, depois os seus filhos, vocês podem mandar, vocês podem mandar, para fazer supertivo, para trabalhar no mercado, de ajuda geral, não importa, se ele vai ser ajudante geral, não importa, importante aos nossos filhos, aos nossos ministérios, não é preciso fazer eles estudar, porque não é preciso de, de gente inteligente, que fale palavras bonitas, palavras difíceis, para que vocês possam, colocar eles no ministério, de pessoas inteligentes, que falam até inglês, de si, para que vocês assim, possam dar mais coleta, tá bom, que vocês, possa, todos, ter uma boa noite, e ajude nós, nas coletas, e sorte, e parem de chamar nós, igreja do barril, nós, mas do barril, nós é da latinha, e nós é da latinha, e nós é da latinha, e nós é só, vocês virem o vinho, de Portugal, se vocês quiserem dar um vinho de Portugal, para nós, meu futuro ancião, está aqui, minha fitura, que vai tomar conta, da administração das igrejas, tá bom, tchau, servos inútil, tchau, servos inútil, fala, tchau, servos inútil, uma boa noite, papai ama você, volta logo, tchau, 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 tchau,